Pessoal, vamos falar sobre as dificuldades da mídia tradicional na era da informação descentralizada e distribuída, hein? Caiu cada vez mais, continua caindo cada vez mais a circulação de jornais impressos e a Rede Globo vai ter problemas com a sua renovação. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John 27, o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, hoje é dia 1º de agosto e como eu falei com vocês, os temas de política eu vou passar a tratar lá no meu canal no Rumble. Então já tem o vídeo de hoje lá no Rumble, eu vou botar o link na descrição deste vídeo aqui. Então, se vocês quiserem saber as últimas notícias de política, a desistência do Bivar, do Entraube e mais um monte de problemas que o PT está tendo aqui no Rio e mais um monte de coisas sobre os planos da esquerda, caso o Lula ganhe. Tem um pessoal falando em revolução e coisa e tal. Enfim, dá uma olhada nesse vídeo, está bastante interessante. Mas, voltando aqui ao nosso tema, qual que é a grande questão que está acontecendo? É algo que a gente já está percebendo na prática. Para que as pessoas vão comprar jornal hoje em dia? Você tem... Houve uma época que jornal era a principal fonte de informação do pessoal. O pessoal não tinha informação na internet, então comprava jornal para saber das notícias. Hoje em dia, isso simplesmente não faz mais sentido. Algumas pessoas ainda compram para ir lendo no ônibus ou para algumas coisas assim, mas hoje em dia dá para ler as notícias também no próprio celular. Então, no final das contas, fica muito pouca utilidade real do jornal impresso como existe hoje. O número de jornais impressos já vem decaindo muito e continua com essa queda. Evidentemente que o portal dos jornalistas está preocupado com isso, porque continua a queda de todos os jornais aqui no Brasil. E aí, qual que é o grande desafio? O grande desafio é que, ao contrário do jornal que as pessoas estavam acostumadas a pagar por ele, um jornal era barato. Hoje em dia está caro o jornal, mas antigamente era barato, porque eles imprimiam muita coisa, o papel é bem simplesinho, coisa e tal, coisa feita para durar um dia só. Então, era barato, mas as pessoas estavam acostumadas a pagar por isso. Qual que é o problema da internet? O problema da internet é que a notícia em si, a informação em si, virou gratuita. Os grandes jornais estão preocupados e tentando botar paywall ou não sei o que lá. É uma besteira, porque qualquer notícia que você queira ver, você vai achar essa informação de graça na internet, seja no Twitter, seja em outros sites, seja no Facebook, no YouTube, você vai achar a informação ali também. Então, é uma besteira, as pessoas não vão pagar um paywall para ver o seu jornal, a menos que queiram pagar para ajudar o seu jornal. Elas não vão querer pagar aquilo, porque simplesmente, hoje em dia, a notícia é de graça. Mas então, como é que os jornais podem sobreviver? Como é que tem acontecido o que mudou em termos de importância nas notícias? Veja, continua havendo mercado aí também. O que é o mercado agora? O mercado mudou. O mercado não é mais vender a informação como era no passado. O mercado agora é vender a editoração e a opinião. Ou seja, o que o público ainda espera ver das fontes de notícia deles? Primeiro, a editoração. Você separar o que é importante. Não falar coisas que não vão ser interessantes para aquele público, para quem gosta de ouvir o seu jornal. Então, isso é uma coisa importante. Todos nós temos um monte de coisa para fazer no dia todo, e a gente não quer ficar perdendo tempo assistindo determinadas notícias que não interessam para a gente. Então, editoração, escolher as notícias, é algo que agrega valor para o público. E, finalmente, opinião. Opinião é algo que o público gosta de ouvir, gosta de... Cada vez mais você tem visto isso. Jornais mais opinativos. Até os jornais da mídia tradicional perceberam isso e viraram opinativos. Ou seja, eles têm uma opinião própria, têm um lado político. Houve uma época, lá nos anos 50, anos 60, sei lá, que o objetivo de todo jornalista era a imparcialidade. Não, jornalista tem que ser imparcial. Hoje em dia, isso não vale mais por quê? Porque justamente a notícia não vale nada. Então, se o jornalista for imparcial, não colocar a opinião dele, não fizer uma contextualização daquela notícia dentro da história, dentro do movimento, do ponto que você está na sociedade, o que vai acontecer? Esse jornalista simplesmente vai ser visto como dando algo sem valor. Porque a informação em si, a notícia em si, é de graça. Todo mundo já tem ela. Fica uma coisa vazia, né? E aí, qual é o grande problema que esse pessoal está enfrentando? São dois grandes problemas, na verdade. O primeiro é, eles têm que entender que agora eles estão no mercado de opinião. Então, isso significa que a opinião deles vai estar concorrendo com a opinião de outras pessoas. Antigamente, a mídia tradicional estava acostumada a ela impor a opinião dela no jornal e não ter ninguém para discutir aquilo, não ter opinião contrastante, vindo de outro lado, crítica a ela mesmo, esse tipo de coisa. Hoje mudou. É por isso que os jornalistas falam tanto de fake news e não sei o que ela... Na verdade, o que eles chamam de fake news são pessoas com opinião diferente da opinião, digamos, mainstream da mídia tradicional. Então, eles estavam acostumados a colocar a opinião deles sem ter isso contestado. Hoje, eles botam a opinião deles e veem essa informação ser contestada. Então, por exemplo, a tal da carta para a democracia que foi criada aí e que muita gente tenta dar um ar de que é algo isento. Na prática, todo mundo sabe que não é isento. Já circulou essa informação por aí. E aí o pessoal da mídia tradicional fica chamando isso de fake news. Não, não é fake news. Isso é óbvio. É só você ver por A mais B quem é que está por trás dessa carta, como é que ela foi montada, quem é que está assinando. É evidente um manifesto contra Bolsonaro e a favor de Lula. Então, assim, é algo político no final das contas. E isso gera todo esse movimento anti-fake news e coisa e tal que a gente está vendo por aí. E, de novo, notícia falsa sempre existiu. Existiu na mídia tradicional, existe na internet agora. Eu acho que é um problema notícia falsa mesmo. O problema todo é que a maior parte do que o pessoal chama de notícia falsa não é, de fato, notícia falsa. É justamente o entendimento diferente do mesmo fato. Então, isso não é fake news. Isso é opinião. Opinião não é falsa. É a sua opinião. Como é que ela pode ser falsa? Mas é dessa forma que a imprensa coloca a coisa. Por quê? Porque ela está se acostumando com isso daí. Mas esse nem é o problema maior. O problema maior da mídia tradicional é que ela tem que se acostumar a um custo muito mais baixo. As mídias que surgiram já na época da internet elas já surgiram com um grau de custo, uma estrutura muito menor, muito mais pulverizada a informação. Não é mais um grande canal que jorra a informação. Não, é uma coisa pulverizada. É um monte de gente falando com estruturas muito pequenininhas. Tipo eu aqui, uma estrutura pequena, uma camerazinha, uma luz e pronto. Um fundo verde. É uma estrutura pequena. Se você pegar um jornal grande desse, eles têm uma estrutura enorme. Para você equacionar essa coisa, baixar do grau de custo, do custo fixo deles, para o custo fixo que tem um jornal de internet típico, é uma dificuldade muito grande. É muito difícil para as empresas reduzirem de tamanho. E esse é o problema também que está caindo na questão da Globo e de outras redes de TV aberto também. O SBT também está com um problema. O SBT está vendo que ele surgiu com o Silvio Santos e o Silvio Santos agora está perto de se aposentar e existe o medo de que o Silvio Santos, acabando, meu amigo, não sobre nada do SBT. Não por culpa do Silvio Santos ou das outras pessoas do SBT que também não teriam contribuído. Não, não é isso. É que a própria TV aberta está sentindo esse problema. A TV aberta, durante muito tempo, você tinha ali um pequeno oligopólio de empresas, que eram meia dúzia de empresas aqui no Brasil e que fingia que competiam em alguma coisa ou outra, mas na verdade concordava na maior parte dos temas. E no final das contas, isso está tendo a competição agora, principalmente das empresas de streaming. Então, não é nem o YouTube que está competindo com a TV aberta, não, são os streamings. Mas você tem streamings de alta qualidade, Netflix, Amazon, HBO Plus e mais um monte aí, Disney Plus, são todos muito bons e competem diretamente com a televisão. Então, você fica numa situação, de novo, que para entrar nesse meio, eles têm que se adequar em termos de custo, eles têm que reduzir o custo muito, o que é um problema. Pega a Rede Globo, que tem aqueles estúdios enormes, uma qualidade técnica excelente, não tenha dúvida, a qualidade técnica da Globo é ótima. Uma capacidade enorme, mas é o quê? É um tiro para matar um mosquito. Na era da internet, se procura muito mais coisas baratinhas, simplesinhas, mas que dêem um resultado aceitável. Não precisa ser o top do top da tecnologia, o top do top da qualidade técnica de filmagem. Mas, enfim, isso é o problema que a Globo tem. Ela está diminuindo de tamanho, ela tem feito isso, ela está demitindo grandes figuras, está se readequando para isso. Agora, ela tem um desafio enorme que vai ser agora no início de outubro. Em 5 de outubro, vence a concessão para a Rede Globo. E, segundo o Fábio Faria, que é o atual ministro da comunicação, ele disse que vai analisar a coisa de ponto de vista técnico, ou seja, se a Rede Globo atender todos os ditames lá, todos os parâmetros para a concessão dela, o Ministério da Comunicação emite um parecer favorável ou o Ministério da Comunicação pode emitir um parecer contrário. De qualquer forma, lembra? A gente já falou isso aqui. Não é o parecer que vai definir se ela vai ter a concessão renovada ou não. Quem decide isso é o Congresso. Então, o Congresso que vai tomar a decisão com base no parecer do Ministério das Comunicações. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eles não vão cancelar a concessão da Globo, não. E eu espero que não cancele. Como eu já falei, eu tenho graves discordâncias com relação à Globo. Acho que eles estão absolutamente errados. Claramente, adotaram um lado político e o pior lado político. Mas, no final das contas, é uma empresa privada. Tem um monte de gente que trabalha lá. Faz um produto que muita gente considera de qualidade. Então, por que não? Por que revanchismo? Eu, sinceramente, espero que o governo renove essa concessão. Não vejo por que isso não seria renovável. Sim, tem dívida, mas todas as empresas têm de comunicação. Se for assim, não vai renovar nenhuma. Eu, como youtuber, agradeço. Se cancelarem todas as televisões, vai ser muito melhor para quem dá notícia no YouTube. Vai ter muito mais gente por aqui. Mas eu não acho justo. Acho que deixa o tempo naturalmente fazer o processo de substituição da TV aberta pela internet. É muito melhor do que dar paulada nesse pessoal à toa. Não é só por questão política. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.